Música 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 O que você falou? Eu falei que ele chupava a rola de uma coisa Mas já, mas já, mas já, mas já Fica, você não falou isso Não, você falou Ah, tá no vídeo Rapaziada, barulho para quem gostou mais A rima do MC Seiju É, registro no vídeo Pariu que você vai rima do MC Almirante MC Almirante MC Seiju Aí, tem muita gente Que não tá fazendo nenhum tipo de barulho Com todo respeito, vai tomar no cu Barulho para quem gostou mais A rima do MC Seiju Pariu que você vai rima do MC Almirante MC Seiju para a próxima fase Sem dúvida